Equipes da Prefeitura de Aparecida de Goiânia estão percorrendo as ruas da cidade para verificar se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo as regras do decreto municipal. A Patrícia Piazza traz agora mais informação pra você. Olá, isso mesmo. Olha, a Aparecida vem seguindo o decreto aí do Estado, com isso cerca de 80% do comércio voltou a funcionar, mais gente na rua e por isso é preciso aí essa fiscalização. A gente lembra, a cidade já tem mais de 60 casos confirmados da doença, duas mortes, mas um número positivo aí é que foram 200 casos, mais de 200 casos descartados até agora. Eu converso aqui com o comandante da Guarda Municipal de Aparecida Weber Júnior, que vai explicar pra gente como vai funcionar esse trabalho de fiscalização. Explica pra gente, comandante, como que vai ser, além da guarda, quem mais pode participar dessa fiscalização, vai participar. Olá. Bom dia. Estamos à Guarda Civil, juntamente com a SEMA, regulação urbana, posturas, todos os órgãos da Prefeitura estão envolvidos nessa situação pra poder estar fiscalizando os principais pontos, os principais comércios no município. Agora, o trabalho de orientação já vem sendo feito, né? Esses comerciantes já estão avisados do que tem que fazer, não é mesmo? Sim, desde o início da pandemia que nós estamos trabalhando pra poder melhorar essa situação aí. Aí os comércios foram fechados, só que agora a Prefeitura abriu 80% dos comércios, só que o comerciante vai emitir um alvará especial, na qual no próprio alvará, quando ele vai abrir o comércio novamente, está descrito todas as normas e regras que tem que ser seguido. Então, semana passada, a gente fez um trabalho de conscientização, orientação dos comerciantes, agora essa semana já vamos estar fiscalizando, se for preciso, for, a gente vai atacar a cena até o alvará dos comerciantes. Esse alvará precisa ser apresentado? É, na abordagem tem que ser apresentado, aí vamos fazer a fiscalização, ver se está de acordo com o decreto, que é a questão de álcool gel, questão de máscaras, não pode ter aglomeração de pessoas dentro do próprio comércio. Então, tem uma série de regras que tem que seguir, pra poder abrir o seu alvará. Se for encontrado irregularidade, o que pode acontecer com esse comércio? Aí ele é multado, né, a multa inicialmente em torno de 500 reais, mais ou menos, e posteriormente, se não cumprir novamente, vamos ter interditar o comércio. Pode fechar e caçar esse alvará provisório? Sim, o alvará provisório. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Fica então o alerta, o trabalho de orientação, ele já vem sendo feito, por isso é preciso seguir todas as regras aí, pra gente evitar a disseminação desse vírus, não só por Aparecida, mas também por Goiânia, todo o Estado e Brasil, cada um fazendo a sua parte, não é mesmo? Volto com você. Obrigado, obrigado Patrícia Piaça. É uma situação complicada, que ao mesmo tempo, né, que o comerciante, ele não pode ficar de portas fechadas, porque ele tem que pagar as contas, tem que pagar funcionário, tem que sobreviver, tem a questão da pandemia. Então, é possível, gente, os comércios que foram autorizados, busque fazer isso, né, você vai num banco, vai numa caixa lotérica, você vai no supermercado, pra que ficar cotovelando no supermercado? Tem lá marcação no chão, mostrando a distância, pra que as pessoas estão amontoadas dentro do supermercado e pé-mercado? Tem gente fazendo estoque, com medo de faltar comida? Não vai faltar comida, gente, pelo amor de Deus, não vai faltar, as indústrias de alimentos, de acessórios aí, de tudo que é primeira necessidade, tá tudo funcionando, não vai faltar, tem gente levando estoque de papel higiênico, pelo amor de Deus, isso só faz os preços aumentarem, porque se tiver um consumo muito elevado, os preços vão aumentar, pra que levar comida pra três meses? Pra que isso? Então, infelizmente, tem pessoas que não estão colaborando de jeito nenhum.